Oi, tudo bom com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui mais um spadei pra vocês, né? Porque eu adoro fazer spadei, mentira, só pra gerar conteúdo pra vocês mesmo, entendeu? Mas enfim, hoje eu vou trazer, né, como eu falei, um spadei pra vocês. Tô com esse cabelo aqui ridiculadamente ridículo de feio, tá horrível. Eu ia falar uma palavra chique assim, sabe, grande, mas eu não consegui, me enrolei. Ó, tá meu cabelo, gente. Enfim, vou fazer pra vocês o spadei, é isso, espero que vocês gostem. Bom, pra começar a gente tem, né, que pegar as coisas pra fazer o spadei. Você pega aí, se for se depilar, pega coisa pra se depilar, se for arrumar o cabelo, pega coisa pra arrumar o cabelo. Pega tudo que você for pegar. A única coisa que eu vou pegar aqui é os meus cremes, né, porque o resto já tá tudo no banheiro. Ah, e também vou pegar a máscara que eu vou passar na cara, esqueci, né, que spadei tem que ter máscara na cara, senão não é spadei. Também tô separando aqui a roupa, gente, porque eu não sei vocês, mas eu me troco no banheiro, porque eu não gosto de sair, tipo, de toalha aqui pela casa, sabe, eu me troco dentro do banheiro mesmo, eu já levo minha roupa, me troco lá, também vou levar minha roupa. Já separei tudo, agora eu vou tomar meu banho, né, gente, tô aqui no meu banheiro, bem-vindos ao meu banheiro, ó, fazendo tour pelo meu banheiro pra vocês. Enfim, é isso. Vou hidratar esse cabelo aqui, gente, que tá só o óleo da bagaça, tá ridículo. Já lavei, desembarecei meu cabelo, vou mostrar pra vocês o shampoo e a máscara que eu usei pra lavar. E depois eu vou tepilar minha perna, porque eu tô quase fazendo cosplay de ursinho de peludo, assim, entendeu, gente? Porque, ó, paciência. Enfim, brincadeiras à parte, né, a máscara que eu usei parece a daqui da Scala. Gente, eu sou o pano número 1 da Scala. Se ela quiser me patocinar, eu tô aqui, ó, de braço perto, esperando, entendeu? E o shampoo, eu usei esse aqui, porque eu não sei falar o nome dessa marca, então quando eu vou ser orgulhoso, eu vou falar. E, assim, é uma mistura de marca, né, gente? Eu passo a máscara de uma, o shampoo de outro, o creme de outro, porque... Acabei de sair do banho, né, como vocês estão vendo, agora eu vou passar essa hidratação aqui no meu cabelo, o deita-cabelo, que minha amiga comprou. Eu nunca usei, não sei como funciona, eu vou passar hoje pra testar, tipo, ela comprou ontem, e aí eu já vou testar hoje. Eu ia passar no chuveiro a máscara de argila na cara, só que eu achei melhor passar depois que eu passar a hidratação, que é que quando eu for tirar a hidratação do cabelo, eu tiro a argila junto, aí já passa tudo de uma vez. E, ó, gente, essa é a minha roupa. Coloquei um blusão, uma legging, eu ia colocar até um short, só que tá meio frio hoje. Aí eu coloquei uma legging, né, porque eu sou bem friorenta, não pode estar um vento que eu já tô colocando. Bom, então vamos lá. Gente, quem sabe aplicar creme, né, não precisa ficar aqui ensinando, né, porque todo mundo sabe pegar um creme e passar no cabelo. E como eu mostrei o creme que eu vou usar é esse daqui, eu não sei se ele é bom, se ele é ruim, eu vou testar ele agora. Eu espero que seja bom, né, porque se for ruim, uma pena, esse vídeo aqui nem vai pro ar, mas ok. Como eu não vou finalizar o meu cabelo agora, eu só vou passar a hidratação, então, tipo, não precisa ficar dividindo tanto por mecha, assim, entendeu? Porque não é uma finalização, eu só vou passar a hidratação, depois vou enxaguar o cabelo e passar, né, o creme, finalizar e tudo mais. Que eu não vou mostrar tanto minha finalização, porque tem um vídeo exclusivo aqui no canal, entendeu? Que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo. E é isso. Já apliquei, né, hidratação aqui por todo o cabelo, agora eu vou fazer o quê? Eu vou virar uma idosa, eu vou fazer um coque e colocar essa toquinha aqui, super sensual, no cabelo. Eu acho que eu vou ficar, assim, maravilhosa, parecendo um pato, mas ok, né, gente? Tudo por um cabelo hidratado. Eu fiz esse coque aqui bem cagado, mais cagado do que eu tava no começo do vídeo, nem arrumei aqui a divisão do cabelo. Porque, gente, eu li aqui, ó, você precisa ficar de 5 a 10 minutos, então não é tanto tempo que eu vou ficar com aquela máscara no cabelo, né? Então, ó, eu fiz esse coque aqui bem horroroso, entendeu? Parecendo a minha fuça, mas ok, tá até caindo, se eu balançasse ele cai. Mas, enfim, eu vou colocar essa toca aqui agora térmica, que de térmica não tem nada, né, gente? Porque ela tá toda esbagassada aqui dentro, mas... Bem mais bonito que uma sacola, né, gente? Porque eu só vou parecer um pato. Talvez tem que parecer um pato com classe, né, usando uma toquinha verde. Eu passo tanta vergonha, gente, nesse YouTube aqui. Eu não sei por que vocês são inscritos no meu canal ainda. Olha isso aqui. Olha como eu... Gente, você sabe como que eu apareço aqui? Como é que eu tenho coragem de mostrar a minha cara assim? Eu tô parecendo a tia da cantina. Já tô avisando. Quem ri da minha cara assim, vai tudo pro inferno, tá? Só pra avisar. Quem tiver rindo, se prepara. 70 anos de azar pra você, tá? Que tá rindo da minha cara. Porque isso aqui, meu filho, é conteúdo, tá? Pra você. Já passou, né, os 10 minutos. Nossa, não sei se eu tô mais sem a toca ou sem a toca. Enfim, eu vou agora passar a máscara de argila na minha cara, né, enquanto tá aqui meu cabelo. Eu não vou mais ficar com a toca, porque já tá me coçando toda. Aí depois eu já tiro a máscara e a hidratação ao mesmo tempo. Já fiz aqui a máscara de argila. Eu fiz num pote desse tamanho, porque é o primeiro que eu achei. Se eu dar uma mexida, vou passar com o pincel da minha mãe. De pintar cabelo. Ela vai adorar esse conteúdo que eu tô gravando pra vocês. Agora eu vou parecer a Fiona. Mas eu tava com a toca verde. Agora com a cara verde. Então assim, é lindo. Vou dizer mais uma vez. Quem ri de mim, 70 anos de azar, tá gente? Ó, vou esperar a máscara secar agora. Pra tirar. E eu já tiro essa aqui e vou ficar linda e bela. Gente, eu tô ficando chateada. Deixa eu fechar isso aqui, que eu tenho agonia de porta aberta. Gente, eu tô chateada. Eu vejo o vídeo das meninas, elas ficam lindas. De máscara, olha eu. Vou tirar agora da minha cara, gente. Eu já fiz tudo errado. Eu não ia contar meu cabelo. Era pra ficar com a toquinha, nem fiquei direito, mas... Já enxaguei meu cabelo. Tirei a máscara da minha cara, como vocês podem ver. Se vocês estiverem vendo alguma partezinha da minha cara verde ainda, gente. É porque isso aqui, ó. Não sei se aparece que foi até no meu pé. Entendeu? A argila. Mas enfim, depois ainda vou passar mais um negocinho na cara pra tirar direito. Aí eu mostro pra vocês. Agora eu vou fazer a minha finalização com o creme do Divino Potão. Que eu não vou ficar mostrando aqui, porque todo vídeo eu mostro, entendeu? E também não vou mostrar a finalização, porque eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês como é que eu finalizo meu cabelo. Vou deixar o link aqui na descrição. É uma finalização bem rápida. Por isso que eu também nem vou mostrar, entendeu? Pra não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo. E muito igual aos outros. Já finalizei meu cabelo, ué. E agora eu vou passar na minha cara esse leite de rosa aqui. Tem gente que fala que faz mal, tem gente que fala que faz bem. Eu simplesmente passo, entendeu? Eu simplesmente passo. Não tenho opinião formada sobre o leite de rosa, entendeu? Acho que é por isso que minha pele, gente, é tão ruim, entendeu? Porque eu passo tudo que eu vejo pela frente. O povo fala, passa isso. Eu vou lá e passo. Nem pesquiso, nem faço nada, mas tudo bem. Ainda tem um monte de argila aqui embaixo, acho que não vai dar pra ver. Tem argila aqui. Tinha aqui um pouco na minha testa, entendeu? Porque é muito grande, não deu pra tirar tudo. Mas, enfim, vou te tirar agora aqui com o leite de rosas. Passei, gente, o negócio da minha cara, né? O leite de rosa. O algodão, gente, saiu até verde, ó. Tá vendo com a máscara? Não saiu nem preto, né? Porque normalmente sai preto assim de sujeira. Saiu verde por causa da máscara. Agora eu só vou esperar meu cabelo secar pra finalizar o vídeo pra vocês, mostrando como é que ficou. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu tô trazendo vários conteúdos aqui pro canal que vocês me mandaram lá no meu Instagram. Eu pedi lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas. O vídeo que vocês queriam ver, vocês mandaram espadeia. E essas coisas que eu tô trazendo aqui pro canal, rotina e tudo mais. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô me esforçando muito no canal nesses últimos dias. Então, gente, me ajudem, tá? Por favor. O resultado do cabelo foi esse aqui. Eu ia mostrar pra vocês amanhã cedo, né? Porque tá uma iluminação melhor e tal. Só que se eu mostrasse amanhã, não ia ter mostrado realmente como é que ficou. Porque amanhã eu vou acordar, meu cabelo já vai estar um pouquinho diferente. Vai estar um pouquinho amassado, feio. Eu tô mostrando agora mesmo, no mesmo dia que eu fiz. Olha, ele tá bem definido. Tá muito, 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 muito bonito. E é isso, gente. Eu gostei muito desse vídeo. Adoro gravar espadeia. Adoro fazer também. É bem divertido, sabe? Você tirar um tempinho pra você, pra vocês cuidar. É importante também você fazer isso. Mas é isso, gente. Um beijo. Me segue lá no meu Instagram, que ele fica o vídeo inteiro aqui na tela. Se você não viu, gente, pelo amor de Deus. Ele fica o vídeo todo aqui na tela. É só você ir lá e me seguir. Posto várias coisas nos stories. Peço dica de vídeo. Faço enquete, várias coisas. Posto foto, posto vídeo. Posto tudo que você quiser até lá. Entendeu? Então é isso, gente. Tchau. Tchau.